Ah, é só ir lá e comprar do moço? Sr. Ramiano, ele é comprado, Sr. Ramiano. Ah, que legal. Vou lá. Gostei. O pessoal acorda aí. O Rei Zé está sem microfone? Deve ter acontecido eu não correr na casa dele. Ah, porque eu estou vendo ele em boa posição e ele não perde o dispel. O dispel acaba morto. O que é o Léo? Eu vou te pegar depois. O que é o Léo? O que é o Léo? A gente vai pegar o Léo. O que é que ele deu? O que é que tá com essa p... Espelzado? Espelzado Jura? A CIDADE DE BELÁPIA A CIDADE DE BELÁPIA Levanta o Dessault É, levanta Provaça a manter suas partes identificadas em contato. Você não tem onde para correr! Você não tem onde para correr! Você está começando a descansar a sua importância. Eu posso pagar o dobro se você cria. Opa! Ah, não vi. Também escondeu. Tentei, gente. Passadinha. Agora corre que vai dar o ar. Correu aqui comigo. Eu posso pagar o dobro se você cria. Fale na minha posição. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado pela participação. Obrigado pela participação e pela paciência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.